Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 2 de setembro, a Palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, do Quim 14 até o 30. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu cinco talentos, ao outro deu dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo o patrão voltou e foi acertar a conta com seus empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos, aqui estão mais dois que lucrei. O patrão disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantaste e ceifa onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo, escondi o teu talento no chão. Aqui temos o que te pertence. O patrão respondeu, Servo mal e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juro o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, Tirai dele o talento e dai aquele que tem dez. Porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem até o que lhe tem será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai para fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um texto grande da palavra de Deus de hoje. E nós precisamos entender como estamos frutificando. Como estamos frutificando? Será que está tendo resultado tudo o que nós temos trabalhado, tudo o que nós temos pregado, tudo o que nós temos vivido? Como... Isso é uma análise que nós temos que fazer dentro do nosso interior. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos crescendo em graça e santidade? Mas também é no cuidado com o reino de Deus. No cuidado com aquilo que Deus nos deu para que nós frutificássemos. Todos nós somos chamados a dar frutos. Todos nós somos chamados a pregar. Todos nós somos chamados a evangelizar. Óbvio, alguns poderão ter meios maiores de evangelização e outros menores. Outros com a vida. Porém, todos nós precisamos dar fruto de acordo com a nossa capacidade. Com a capacidade que Deus destinou até nós. Não podemos simplesmente virar as costas para tudo o que tem ocorrido no mundo. Não podemos virar as costas para as coisas erradas que estão acontecendo. Sejam elas dentro da Santa Igreja ou fora. A única questão é que fora nós já sabemos que aquilo ali tudo é do maligno. Porém, dentro tem uma infiltração que nunca deveria ter infiltrado. E nós precisamos ter os olhos abertos para ver o que está acontecendo. Por exemplo, onde reina... Vamos pegar essa passagem para trazer para o contexto da Igreja. Onde reina o modernismo? Onde reina a teologia da libertação? Quais frutos estão tendo isso? Quantas vocações tem? Agora, onde reina a tradição? Onde reina o verdadeiro ensinamento católico? Como estão os frutos? É só você olhar. Aqui no Brasil, dioceses da teologia da libertação, sem vocações. Dioceses conservadoras cheias de vocações. É um exemplo que eu quero trazer aqui, uma matéria do Aleta Católico. Olha só. Jovens em massa em comunidade tradicional. Olha só. As 5 e 15 da manhã, quando o sino toca para os Norbertinos da Abadia de São Miguel, em Silverado, nos Estados Unidos, para Laudes, ainda não nasceu o sol. Esta é apenas mais uma das 6 comunidades norbertinas nos Estados Unidos e tem mais outras 30 no mundo. Em pleno processo de descristianização, é um oásis de vocações. Apenas a abadia da Califórnia tem 50 sacerdotes, 42 seminaristas e uma longa lista de espera. Se tornou um novo imã para sacerdotes e monges. Uma comunidade tradicional tem lista de espera para ingressar no seminário. Certamente uma diocese modernista está fechando os seminários. Inclusive, esses dias, eu vi uma foto de um ótimo bispo que nós temos no Brasil, no encontro vocacional da sua diocese. Ali tinha 30, 40 jovens fazendo o encontro vocacional. Esses dias eu vi um outro bispo que é da teologia da libertação descaradamente com os jovens do seu seminário. Quatro. No conservador, 30, 40 e o seminário lotado. No TL, quatro. E olha, duvido muito que se formem, padres. Duvido. Há 900 anos, é uma das ordens mais antigas do mundo. Mas a fidelidade às tradições faz com que continuem a abrir novas comunidades. Para o prior, Christon Sombayer, a vida na abadia é como o céu na terra. Está cheio da verdade católica, da celebração solene da liturgia. É um lugar para trabalhar em sua salvação, crescer na virtude, superar seus vícios, ajudar a levar as pessoas para o céu. Olha a visão, sabe? A visão. Salvação, crescer na virtude, superar os vícios, chegar ao céu. Tudo o que o modernismo não prega mais. Tudo o que não está sendo pregado mais, em muitos lugares, aqui se prega. Agora, é só fazer o básico bem feito. O problema é que querem inventar um novo conceito dentro da igreja, um novo básico, um novo fundamental. É a girafa da Amazônia, é um monte de coisa social e se esquece do fundamental. Normalmente, celebram o novo Ordos em latim, embora também tenham a celebração do rito tradicional na cripta. Os novos norbertinos não são apenas numerosos, mas jovens. O florescer deve-se à fidelidade na comunidade e às tradições da ordem. Rezamos nossas orações, usamos o nosso hábito religioso, vivemos de acordo com o carisma e as tradições da nossa ordem e nunca desistimos de nada disso. É por isso que os jovens querem vir e fazer parte disso. Com a vida contemplativa, mais de 14 horas de oração realizam o serviço apostólico em paróquias e escolas, escrevem livros, vão a prisões, centros juvenis, hospitais e residências. 14 horas de oração. Há demônios que só são vencidos pela força da oração. Talvez o modernismo só seja vencido pela força da oração e da tradição. Os 900 anos de tradição norbertina não são obstáculo a um poderoso trabalho evangelizador através das novas tecnologias. Observa-se que os jovens estão indo em massa às comunidades religiosas seminários que representam o catolicismo tradicional autêntico. É não apenas o que os jovens querem, mas também o que o mundo precisa, diz padre Ambrose Christi. Então esta que é a verdade doa a quem doer. A tradição, onde a tradição se mantém intacta, aflora vocações. Aonde entra o modernismo, a igreja vai à falência. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto